Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, dia 10 de outubro de 2022. Declaro abertos os trabalhos da 33ª Reunião Ordinária do Exercício de 2022, da 34ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, em posição de respeito, cantemos o hino nacional brasileiro. O Filho e Piranca, as margens plácidas, um povo heróico, prato, returbante, e o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu senho, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, cana, cana, salve e sol. O Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, bávio e do colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. O Brasil, ó pátria amada, Brasil. Eternamente imerso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus risonhos limpos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda a terra, salve e salve. Brasil, que amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Vem de comer de ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas, servos da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte, terá adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação e impugnação, a mesa está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Valtir Ratico para que proceda a leitura da matéria constante no expediente do dia. Boa noite. Salmo 112, versículo número 3 e versículo número 4. Correspondências recebidas. Ofício número 31 de 2022 do vereador Alex de Anastácio. Ao cumprimentá-lo pelo presente, solicito a retirada do projeto de lei ordinária de número 22 de 2022 de minha autoria. Sem mais, para o momento, desde já agradeço. Ofícios do Executivo. Oficio de números 1.052 de 2022. Encaminha o projeto de lei ordinária de número 44 de 2022 para apreciação do plenário. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária de número 44 de 2022. Autorizo o Executivo Municipal a admitir a titulação de propriedade aos ocupantes de lote de terreno urbano de domínio da CIAB e de outras providências. Matéria do Legislativo. Indicações número 223 de 2022 do vereador Alex de Anastácio. Ao senhor prefeito municipal para que, através da Secretaria competente, requeira a implantação do projeto Meu Campinho no bairro Ponte Nova, em nossa cidade. Justificativa. Tal qual em outros bairros, equipamento público servirá para os moradores daquele bairro que necessitam da mesma atenção e benefícios para a melhoria de sua qualidade de vida por meio do esporte. Número 224 de 2022 da vereadora Alandra Roveda Grando. Ao chefe do Poder Executivo, por meio da Secretaria competente, possam licitar a exploração da pedreira que pertence ao município. Justificativa. Visto que o município de União da Vitória possui uma pedreira, para que este possa licitar uma empresa para que possa explorá-la, fornecendo ao município pedra a um preço mais baixo que o do mercado, que será usado para a manutenção dos bairros e estradas rurais de nossa cidade. Número 225 de 2022 da vereadora Alandra Roveda Grando. Ao Poder Executivo Municipal, para que busque recursos no âmbito do governo estadual, a fim de revitalizar e padronizar os muros das escolas municipais. Justificativa. É essencial que as escolas municipais possuem muros adequados, compatíveis à segurança patrimonial e física, principalmente das crianças e todos os servidores dos prédios educacionais públicos. É de notório conhecimento que muitos estabelecimentos possuem esse equipamento de segurança totalmente irregular, trazendo insegurança às pessoas que diariamente o frequentam. Número 226 de 2022 do vereador Alex de Anastácio. Ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com a secretaria competente, possa realizar estudos no sentido de proceder à limpeza da vegetação da lagoa do bairro Ponte Nova. Justificativa. Muitos moradores reclamam que a lagoa encontra-se tomada por uma vegetação densa. Não é permitido nem mesmo descer, descer a água e trazendo muitos animais silvestres. A limpeza da vegetação revelaria uma lagoa que poderia ser utilizada por todos os moradores como ponto de lazer e até mesmo como local para a prática de esportes. Além de ficar muito mais bonita, para as famílias terem um local bonito para desfrutar no final de semana. Número 227 de 2022 do vereador Waldir Luiz Cortellini. Ao chefe do Poder Executivo, por meio da secretaria competente, possam realizar manutenção com patrulhamento e cascalho na estrada que passa pela UBS da Serra da Esperança até a divisa do município de Paulo Frontinho. Justificativa. Com o tempo chuvoso e o tráfego intenso de veículos pesados, se faz necessária a manutenção dessa via para que todos os agricultores possam dar escoamento de suas produções agrícolas. Bem como os ônibus escolares possam buscar e levar os alunos dessa localidade. Número 228 de 2022 do vereador Waldir Luiz Cortellini. Ao Poder Executivo Municipal, por meio da secretaria competente, que realize manutenção com patrulhamento e colocação de pedra na estrada do Dibas, no Pinhalão. Justificativa. Devido às chuvas e à ação do tempo, esta estrada necessita de manutenção, pois ela é a única possibilidade dos moradores poderem vir até a cidade. Podem trazer o escoamento da produção agrícola e de leite, bem como é a estrada utilizada pelo transporte escolar. Nesse sentido, se faz necessária a sua manutenção de maneira urgente. Número 229 de 2022 dos vereadores. Cordova, Frederico de Mello Neto, Anderson Cripa, Luiz Cardoso. Ao Poder Executivo Municipal, juntamente com a secretaria competente, possam instalar um ponto de ônibus na rua João Pates, esquina com a rua Almeida Mello, no bairro Nossa Senhora das Graças. Justificativa. Nesse local, em dias de chuva, as crianças ficam esperando o ônibus escolar sem qualquer tipo de proteção, pois não tem abrigo. A comunidade já realizou o pedido diversas vezes, porém sem sucesso. Caso não exista mais abrigo disponível, poderia retirar um abrigo da rua principal para a instalação nesse local do pedido. Pois na esquina possui dois abrigos, sendo um do modelo novo e outro do modelo antigo. Fim do expediente, senhor presidente. Os projetos serão encaminhados às devidas comissões e as indicações serão remetidas aos órgãos competentes. Solicito ao vereador Valtir Rático para que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos redis inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito a vereadora Alandra Roveda Grando. Nesse momento, concedo à tribuna a nobre vereadora Alandra Roveda. Olá. Boa noite a todos. Boa noite aos novos colegas e ao público que nos assiste de suas casas, também aos que se encontram aqui essa noite. O que me traz aqui na tribuna é para falar que semana passada eu aproveitei a oportunidade da vinda do vice-prefeito Jairo Clivati a essa casa e convoquei para vir até aqui e descrever a condição financeira em que se encontra a UniUV. Há tempos eu procuro informação para isso e, infelizmente, os dados apresentados não são nada otimista. Me levam a crer que ela tem prazo de validade. Então, como legisladora, fiscalizadora dessa casa, tenho a obrigação de expor essa situação, levar o conhecimento de todos. E Jairo é uma peça muito importante, já que esteve à frente dessa instituição por muitos anos. E agora, estando na administração, tem a possibilidade e a responsabilidade de nos auxiliar numa alternativa a ser buscada. Não é de hoje que a curva de ascendência, da desvalorização da UniUV está acontecendo. Muitos fizeram já isso de palanques políticos, dizendo que iam ter solução, dizendo que resolveriam o problema, mas nada foi feito de concreto até hoje. Por isso, é tão importante uma audiência pública. Demonstrar os números, buscar as soluções para o futuro dessa instituição. A sociedade organizada, as lideranças, as autoridades têm que saber disso. E esperamos, não podemos esperar inerte o fim dela. Essa instituição já formou muitas pessoas na nossa região. E tinha tudo para ser muito valorizada. Eu quero apresentar para vocês alguns números, para que vocês entendam um pouquinho do que eu estou falando. Eu tenho uma tabela aqui comigo, do ano de 2015 até 2021. Em 2015, nós tínhamos um superávit de mais ou menos R$ 5,025,000. No ano de 2016, nós tínhamos um superávit de R$ 1,898,000. Em 2017, R$ 654,000. E, de 2018, que é muito anterior à pandemia, nós começamos a inverter essa curva. Nós temos um deste, no ano de 2018, de R$ 1,081,000. No ano de 2019, R$ 1,214,665,050. Em 2020, nós já temos R$ 4,109,000. E esse ano fica, mais ou menos, na casa de R$ 7,000,000. Por isso, a minha preocupação. Eu entendo que, como eu, vocês têm também essa preocupação para levar para os eleitores de vocês. Por isso que, essa noite, eu estou formalizando esse pedido da audiência. E tenho certeza, como eu falei, que vocês também têm essa preocupação. Não podemos mais perder tempo com isso. Por isso que eu peço que vocês me ajudem nessa missão. Que nós possamos realmente trazer uma solução ou buscar alternativas para que ela não se desmonte, para que ela não acabe, para que nós realmente dêmos um futuro que ela merece e que toda a comunidade de União da Vitória espere que ela aconteça. Logo mais, nós vamos ler esse pedido. Vamos falar desse requerimento aqui nessa casa. E eu tenho certeza que vocês vão aprovar. E nós, juntos, brevemente, vamos estar trabalhando em cima dessa situação. Eu quero aproveitar também, já que eu estou na tribuna, nessa noite de segunda-feira, no mês de outubro, e contar um pouquinho para vocês das ações, esse mês que é tão importante, que é um mês que se fala tanto sobre o câncer, que nós temos uma maior expansão de cuidados, que nós temos mais os olhos voltados, que muitas vezes a gente não se tem conta disso no dia a dia. Nós temos muitos eventos nesse mês chamando a atenção do autocuidado, do diagnóstico precoce, e nós temos que cada vez mais fortalecer a prevenção, tanto homens como mulheres. Outubro é um mês muito importante para que a gente chame a atenção sobre isso. E pensando nisso, eu estive em Curitiba essa semana ainda, porque eu acho muito importante a gente valorizar e ajudar que a rede feminina, que é a instituição que nos ajuda aqui, em União da Vitória, a cuidar dos pacientes oncológicos, só ter a melhor condição para trabalhar com essas pessoas. Então, há muito tempo, não sei quem conhece a casa, quem não conhece, fica aí o convite para conhecer, ela tem uma casa que, aos poucos, ela está deteriorando, ela é de madeira, ela é uma casa que precisa de cuidados. E pensando nisso, que foi feito um novo projeto, um projeto para a gente poder ter uma melhor condição, para todo mundo que trabalha ali como voluntária, pensando no bazar também, que hoje está em uma casa cedida pelo governo do Paraná, e também pensando sempre em avançar em novos projetos para elas conseguirem arrecadar recursos para trabalhar cada vez mais para o paciente ecológico. Então, a gente levou até Curitiba, já protocolou no governo do Estado, já esteve junto com algumas lideranças, estive também deixando a cópia do projeto com o meu deputado Alexandre Cury, aproveitei para parabenizá-lo pelos votos recebidos, tanto em União da Vitória, como o mais bem votado do Paraná, e tenho esse compromisso de buscar para a gente estar, como é que eu posso dizer, articulando junto tanto a vinda do Hospital Erasto Gerdner, que todo mundo sabe que é um sonho e que ele está à frente desse projeto, como também essa nova sede para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Isso vai ser uma luta que nós vamos travar para os próximos meses. Tenho certeza que a gente vai avançar muito nesse sentido. Todos sabem que desde que eu comecei aqui nessa Câmara, uma das minhas principais linhas de atuação foi em cima do paciente oncológico, criei leis sobre esse assunto também, e eu sei a importância, e todos sabem, como é necessário abrangermos os cuidados. Pensando nisso também, que nós estamos fazendo um movimento regional em cima de fazer com que as outras cidades também tenham mais o aparato, tenham mais a possibilidade de aprender com as voluntárias da Rede Feminina, de trazer essa solução e essa situação melhorada dentro dos seus municípios. Nós tivemos, no mês passado, uma ação em Cruz Machado, e nós teremos agora dia 14 em Bituruna. E assim nós vamos formar uma rede de apoio nos municípios, com as mulheres, com as pessoas que estão à frente dessa situação, que querem vir a ser voluntários e trabalhar dentro dos seus municípios, para também lá ter uma melhor condição. Então, eu quero convidar a todos que se sensibilizarem por essa causa, que quiserem também estar doando, quiserem estar doando tanto em dinheiro, quiser estar doando, às vezes, algum produto que em casa não seja mais necessário para você, mas o bazar da Rede Feminina de Combate ao Câncer, eles renovam, eles pegam uma calça jeans velha, transformam em uma peça diferente, no rosa chique, eles pegam as coisas que muitas vezes são desnecessárias na nossa casa e vendem, transformando em condição para o trabalho dessas voluntárias. 80% da renda que elas têm hoje para trabalhar com isso é do bazar. Então, fica aí o meu apoio a todas elas, o meu reconhecimento, e tenho certeza que todos vocês vão também estar fazendo esse movimento nesse mês, estar participando dos eventos que vão ser realizados por elas, porque a causa não tem cor, não tem sexo, não tem rico ou pobre, não tem nada. Criança ou idoso, todo mundo pode ter câncer. E isso é uma doença que não atinge só a família, não atinge só o paciente, atinge toda a família, você debilita todo um clã, toda uma família, e a gente sabe como é importante estar à frente e buscar situação melhor para todas elas, para trabalho. Então, aqui fica hoje o meu pedido para vocês, também as colocações, e tenho certeza que vocês, como legisladores, vão estar também junto nessa causa tão importante. Agradeço a todos, seria isso, muito obrigada e boa noite. Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Valdecir Rático para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 20 de 2022. Cria o dossiê Mulheres de União da Vitória, Paraná, na forma que menciona e da outras providências. Fundamentação. O projeto de lei é legal e é constitucional, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento com discussão e votação em dois turnos com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamental da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 20 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 20 de 2022. Cria o dossiê Mulheres de União da Vitória, Paraná, na forma que menciona e da outras providências. Fundamentação. Analisamos o projeto de lei ordinária de número 20 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, juntamente com sua justificativa, e oferecemos parecer favorável ao parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 20 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 20 de 2022. Cria o dossiê Mulheres de União da Vitória, Paraná, na forma que menciona e da outras providências. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 20 de 2022. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 20 de 2022. Cria o dossiê Mulheres de União da Vitória, Paraná, na forma que menciona e da outras providências. Em discussão, com a palavra a vereadora Thaís Biberbach. Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres colegas, a todas e a todos que nos assistem de casa. Quero falar sobre o projeto de minha autoria. O dossiê Mulheres de União da Vitória é para trabalhar com os dados aqui do União da Vitória. Todos aqui sabemos da importância que é de conseguir ter os dados de diferentes secretarias, de diferentes setores, para que a gente possa pensar em políticas públicas. Se a gente não conhece a realidade da União da Vitória, é muito difícil a gente propor algo que realmente vá fazer alguma mudança na vida das mulheres aqui da nossa cidade. Então, esse projeto vem para discutir isso, para poder organizar dentro das diferentes secretarias, tantos os dados da assistência social, da saúde, da educação, da habitação, de vários setores, para que a gente consiga, de uma forma efetiva, discutir e propor projetos de leis e políticas públicas que realmente afetem e possam transformar a realidade aqui em União da Vitória. Então, peço que os nobres colegas votem a favor nessa primeira discussão, se tudo der certo, na semana que vem, a segunda. Obrigada. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária, número 20 de 2022. Requerimentos. Número 80 de 2022, da vereadora Alandra Roveda Grando. Ao poder executivo municipal, juntamente com as secretarias pertinentes, possam organizar uma audiência pública para discutir com toda a sociedade civil organizada a situação que se encontra a Uniuve. Considerando a evolução orçamentária da Fundação Municipal, Centro Universitário da Cidade União da Vitória, Uniuve, entre os exercícios 2015 a 2020, despesas e investimentos, relação de entradas e saídas. Considerando a previsão orçamentária para o exercício de 2023, e resultado primário e nominal do primeiro trimestre de 2022, bem como relação de entradas e saídas. Considerando a relação nominal total de servidores, docentes, cargas, horária e respectivos vencimentos mensais, incluindo valores mensais e adicionais. Considerando a relação nominal total de servidores técnicos administrativos, estatutários, especificando sua área de atuação, respectivos cargos e vencimentos mensais, incluindo valores mensais e adicionais. Considerando a relação nominal de servidores comissionados, especificando sua área de atuação, função desempenhada e respectivo salário mensal e adicionais. Considerando a relação de todos os estagiários com suas respectivas funções e valores que recebem por meio de bolsa, da bolsa. Considerando as bolsas de auxílio oferecidas aos estudantes. Considerando a relação de cursos de graduação ofertados pelo Centro Universitário de União da Vitória, Uniuve. Considerando a relação das turmas e número de alunos por turma de cada curso de graduação em funcionamento. Considerando o valor das mensalidades de cada curso ofertado no ensino superior. Considerando o número de alunos matriculados e frequentando regularmente no semestre. Bem como a quantidade de alunos que se formaram no último ano por curso e turma. E a previsão de formandos para este ano por curso e turma. Considerando quantos alunos pagam as mensalidades integrais e seus respectivos valores e quantos são bolsistas 100% integrais e aqueles bolsistas que não são integrais. Considerando a relação de turmas respectivo número de alunos por turma do ensino médio ofertado pelo Colégio Técnico de União da Vitória, Coltec, bem como os cursos ofertados de maneira online e valor das mensalidades. Ao analisar todos esses dados e informação, acredito que a situação atual em que se encontra a Uniuve é muito delicada e merece a atenção do Poder Executivo e Legislativo, bem como de todos os munícipes de União da Vitória, para se analisar e chegar em uma melhor estratégia e saída para todos os envolvidos. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 80 de 2022. Número 81 de 2022, do vereador Alex de Anastácio. Ao senhor prefeito municipal e à Secretaria de Meio Ambiente, que possa, juntamente com o IAT, Instituto Água e Terra, elaborar estudos para inserir o Programa do Estado do Paraná de Parques Urbanos e Unidades de Conservação deste município. Não é só um parque que se pode ser construído, e sim, uma, e sim, é um instrumento de planejamento e operação urbana. Justificativo. Os parques urbanos constituem elementos fundamentais para a concretização do princípio da função social da cidade e para a democratização do acesso ao lazer. Espaços livres públicos não devem ser vistos sobre a ótica da gestão urbana, como áreas subutilizadas e desvalorizadas na malha urbana. Exemplos no mundo todo mostram o potencial desses espaços enquanto promotores de desenvolvimento social e econômico ao interferirem positivamente na saúde pública por meio da melhoria na qualidade de vida da população. Além do mais, os parques são essenciais para maximizar a drenagem urbana, melhorar a ambiência, mitigar as ilhas de calor, proporcionar espaços de convívio social, além de atrair novos empreendimentos auxiliando no desenvolvimento de um setor da cidade. Ainda estudos que apontam para a diminuição dos índices de criminalidade das áreas do entorno dos parques urbanos dinamizados. Verifica-se, assim, que parques urbanos se bem geridos constituem tanto capaz de produzir relevantes externalidades positivas à sociedade. Nessas condições, evidenciadas as razões que embasam a iniciativa e demonstrando o seu relevante interesse público submeto a apreciação dessa colenda Casa de Leis que certamente lhe dará o indispensável aval. Em discussão com a palavra o vereador Alex Anastácio. Senhor presidente, maiores vereadoras, vereadores desta casa, funcionários, aos que nos acompanham em casa, eu gostaria só de registrar aqui sobre esse requerimento o qual me chamou a atenção quando os moradores do bairro Ponte Nova me chamaram para juntos discutirmos a questão da lagoa que fica embaixo da Ponte do Arco, lagoa esta que há muitos anos se tornou um espaço de lazer e que hoje se encontra totalmente abandonado. Dentro disso, eu fui buscar mais informações conversando com o chefe de gabinete, o senhor Aref, o qual me chamou a atenção de que precisaria fazer essa limpeza dessa lagoa como autorização ambiental. O meu papel como legislador é também buscar informações concretas e também passar para os munícipes do porquê que não foi organizado, limpado aquele espaço. E então, eu fui até o IAP, que hoje é o IAT, o qual foi recepcionado pelo Augusto, chefe desse departamento tão importante do Estado do Paraná. E, ao discutir, conversar com ele, criou-se essa ideia de que a União da Vitória hoje encontra-se em muitos parques urbanos que podem se tornar realidade no nosso município, assim como outros municípios que já estão nesse programa. Então, dentro disso, na conversa com o chefe Augusto, o qual me chamou a atenção, e, ao entrar com esse requerimento, senhor presidente, peço à Secretaria de Meio Ambiente que, se assim possível, possa responder esse requerimento e também eleito agora o governador Ratinho Júnior nesses quatro anos. Tenho certeza que muitas secretarias continuarão empenhadas para trabalhar em prol dos municípios da União da Vitória e que nós possamos também ter acesso a esse programa, que é um incentivo, até mesmo pelos parques que nós temos em volta da União da Vitória e que possa ser um incentivo também para os outros municípios. Então, deixo aqui o meu registro do porquê desse requerimento, palavras essas ditas que, com a realidade de outros municípios, assim como Curitiba, que é uma referência de parques, enfim, outras cidades, Cascavel, Maringá, União da Vitória também pode estar nesse ranking e eu tenho a certeza que vem de encontro a somar para a nossa cidade. Seria isso. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra a vereadora Alandra Roveda. Nobre colega, muito importante essa colocação, talvez, tenho certeza que você não sabe disso, muito antes da sua chegada aqui, nós também estivemos em Curitiba e colocamos a situação que é esses parques urbanos para nós, até a conservação fica difícil por essa situação e nós estivemos conversando através dos deputados para que tivesse um projeto da Copel, até tem um requerimento nessa casa nesse sentido e nós acreditamos que agora, com mais tempo, depois de uma eleição, nós possamos esmiuçar realmente e estar buscando melhor situação, porque é o nosso cartão postal, você entra na cidade, o parque ambiental está ali e, muitas vezes, descontentamento para a população e para nós também, porque nós ficamos de mãos atadas nesse sentido. estão bem colocados, estamos também aí preocupados com a situação e esperamos que melhore essas condições. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o requerimento de número 81 de 2022. Número 82 de 2022 do vereador Ednilson de Godoy. Ao prefeito municipal que, juntamente com as secretarias competentes, possam realizar estudos no sentido de projetar a implantação de oficina de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção distribuídos via SUS para pessoas com doenças crônicas e deficiências no município de União da Vitória. Na oficina, os aparelhos são pensados de forma individualizada, de acordo com as necessidades e características de cada pessoa. Os técnicos irão realizar diversos testes nos pacientes até encontrarem as medidas e adaptações ideais para as necessidades de cada um. Considerando o grau de capacidade funcional e suas principais características, a oficina deverá atender pacientes que necessitem de confecção, consertos e manutenção de próteses ortopédicas e aparelhos para adaptação e correção dos membros e de auxílio à locomoção para moradores de União da Vitória, pois, quando indicadas, são indispensáveis para o processo de reabilitação. Justificativo. O presente requerimento visa oferecer, através da saúde pública do nosso município, a referida prestação de serviço. Haja vista que esse tipo de atendimento reduziria os transtornos e muitas vezes desgastes físicos, psicológicos e penosos gastos financeiros por parte das pessoas com deficiências e seus familiares que necessitam se deslocar até Curitiba, Guarapuava para adquirirem seus meios de locomoção auxiliares, órteses e próteses. Considerando que o atendimento integral à saúde é um direito da cidadania e abrange a atenção primária, secundária e terciária. com garantia de fornecimento de equipamentos necessários para a promoção, prevenção, assistência e reabilitação. E que o fornecimento de órteses, próteses, ortopédicas e aparelhos locomotores aos usuários do sistema contribui para melhorar suas condições de vida, sua integração social, diminuindo a dependência e ampliando suas potencialidades laborativas e as atividades diárias. Em discussão, com a palavra a vereadora Ednilson Godoy. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, vereadoras, público presente, que nos acompanham de casa e funcionários desta Casa de Leis. Ano passado, eu já havia entrado com esse requerimento e agora, neste ano, eu entro novamente reforçando essa solicitação e a importância dessa oficina de órtese e próteses e materiais ortopédicos para pessoas com deficiências, pois vejo a necessidade muito grande, uma vez que nós temos um número grande de pessoas com deficiência na nossa cidade que necessitam se deslocar tanto a Curitiba como a Guarapuava. Como já está colocado ali, isso causa não só o desgaste físico, mas também psicológico, tanto das pessoas com deficiência como de seus familiares que têm que acompanhar os mesmos até essas viagens. Vejo com um olhar positivo da possibilidade de ser instituída essa oficina de órtese e próteses em nossa cidade, uma vez que vamos ter um prédio novo do SISVAL e aproximadamente 15 novas especialidades serão atendidas nesse SISVAL. Aumentando, assim, os atendimentos à população da União da Vitória e região nesse consórcio de saúde e peço ao Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e Sexta Regional de Saúde, que possa estudar a viabilização dessa oficina de órtese e prótese, uma vez que ela é de alta complexidade e vejo que num futuro próximo com a vinda do SISVAL podemos, sim, tornar realidade essa oficina de órtese e prótese em nossa cidade. Boa noite. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 82 de 2022. Moções. Número 61 de 2022 dos vereadores Cordova, Frederico de Mello Neto e Alandra Roveda Grando. Moção de aplausos ao reeleito deputado estadual Alexandre Cury. Mais uma vez, se consolida como um dos parlamentares mais votados na Assembleia Legislativa do Paraná. Neto do deputado estadual Anibal Cury, desde os 16 anos, já acompanhava os bastidores da política do Paraná. Eleito pela primeira vez para o cargo em 2002, com mais de 44 mil votos. Segue sendo reeleito desde então. Em 2006, foi o deputado mais votado do Paraná, com mais de 130 mil votos. Em 2010, repetiu a votação expressiva e foi reeleito com mais de 134 mil votos, tornando-se, pela segunda vez, o deputado estadual com maior votação. No ano de 2014, garantiu mais um mandato com 114 mil votos e, em 2018, fez 147 mil votos. Atualmente, Alexandre Cury, no exercício de seu quinto mandato, preside a comissão de redação da Assembleia Legislativa do Paraná. Neste último, o pleito atingiu a expressiva votação, sendo eleito na posição primeira, com um total de 237 mil e 33 votos, representando também não só o Estado, mas a população de União da Vitória. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a moção de número 61 de 2022. Número 62 de 2022 dos vereadores, Alex de Anastácio, Anderson Cripa, Luiz Cardoso, Denilson de Godóis, Sidney Lorenzini, Valdecir Rático e Valdir Luiz Cortelini. Uma moção de aplauso ao deputado Hussein Bacri pela votação expressiva no Estado do Paraná, com 97.691 mil votos. Em nossa União da Vitória, 14.702 votos. É eleito deputado estadual, Hussein Bacri, ingressou na carreira política em 1988, quando foi eleito o mais jovem vereador de União da Vitória. No ano 2000, se elegeu prefeito da cidade e foi reeleito ao cargo de 2004. Em 1998, concorreu pela primeira vez ao cargo de deputado estadual. Em 2010, concorreu novamente, ficando na suplência. No pleito de 2014, foi eleito para uma cadeira na Assembleia Legislativa. Exerceu até esse ano de 2022 o segundo mandato seguido como deputado estadual do PSD. sendo líder do governo, presidente da Comissão de Educação e membro titular da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a moção de número 62 de 2022. Número 63 de 2022 do vereador Alex Danastácio. Uma moção de aplauso ao consegue Conselho Comunitário de Segurança de União da Vitória para a nova chapa eleita. Depois de dois anos de mandato da antiga chapa Almindo Ferreira dos Santos foi empossado pelo coordenador estadual do Consegue do Paraná. A cerimônia realizada no dia 28 de setembro na Câmara de Vereadores de União da Vitória. a cerimônia aconteceu com a presença do coordenador estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança. Comandante do 27º Batalhão. Tenente Coronel Balbino. Comandante do União da Vitória. Comandante da 1ª e 2ª Companhia do 27º Batalhão. Tenente Lomba. Além do ex-presidente e do novo presidente do Consegue, bem como a nova chapa eleita e outros participantes. O Conselho Comunitário de Segurança é um canal de comunicação entre a sociedade civil e as secretarias de Estado de Polícia Civil e de Polícia Militar, atuando como colaboradores voluntários não remunerados e compromissados com a redução da violência e da criminalidade e com a paz social. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 63 de 2022. Número 64 de 2022. Dois vereadores, Alex Danastácio, Anderson Cripa, Luiz Cardoso, Denilson de Godoy, Sidney, Lorenzini, Valdecir Rático e Valdir Luiz Cortellini. O governador Ratinho Júnior do PSDB foi reeleito governador do Paraná no primeiro turno das eleições de 2022. Reeleito nesse domingo dois para um novo mandato à frente do governo do Paraná com o apoio de mais de 4 milhões de paranaenses e que representa 69,6 dos votos válidos. Eleito em 2018 com 59,99% dos votos válidos 3,210,712. Ele recebeu mais uma votação histórica. Dez pontos percentuais acima do pleito anterior ou um milhão de votos a mais. Aos 41 anos, o Ratinho Júnior foi o primeiro governador eleito do país neste domingo e o segundo com maior votação proporcional do país. Apenas Herder Barbalho do Pará com 70%. Ficou na frente com uma diferença de menos de um ponto percentual. Ele também é o mais jovem reeleito da história democrática do Paraná. Ratinho Júnior despontava como favorito nas pesquisas durante a campanha e manteve a aprovação alta no Estado durante os quatro anos de gestão. A coligação vencedora com o Darcy Piana, PSD, como vice-governador, contou com o PSD, Republicanos, MDB, Solidariedade, PL, União, PMB, PP, Agir, Prose, PTB. Biografia. Nascido em Jandaia do Sul, no Vale do Havaí, em 19 de abril de 1991, o governador se mudou para a região de Curitiba quando tinha três anos de idade com o pai, o apresentador Ratinho, e a mãe, Solange Martinez Massa, que emigraram para tentar uma vida melhor na região. Aos 13 anos, começou a frequentar a Rádio Eldorado em São José dos Pinhais, ajudando na sonoplastia e em pouco tempo tornou-se comunicador, o que serviu como um impulso para sua entrada na política, já que teve contato direto com demandas da sociedade. Aos 22 anos, em 2003, casou-se com Luciana Saito Massa. Tem três filhos, Alana, Yasmin e Carlos. Ratinho Jr. é formado em Marketing e Propaganda pela Faculdade Internacional de Curitiba e pós-graduado em Direito de Estado na Pontifícia, Universidade Católica de Brasília. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, moção de número 64 de 2022. número 65 de 2022, da vereadora Alandra Roveda Grande. Moção de aplauso pelos 67 anos da Rádio Difusora Coméia AM de Porto União. Em 6 de outubro de 1955, precisamente, às 19 horas, foi ao ar pela primeira vez na Rádio Coméia, inaugurada com uma grande solenidade no Cine Teatro Luz. Programas ao vivo e de auditório fizeram história e ficaram marcados na memória dos jovens que esperavam ansiosos pelos momentos e compareciam assiduamente no endereço que hoje fica ao lado da Rádio Difusora Coméia, onde funciona uma loja de calçados e confecções. Desde 6 de outubro, ininterruptamente, a Rádio Coméia faz muita história transmitindo informação, diversão, música e alegria para seus ouvintes, fazendo parte da vida das pessoas com um alcance enorme. Ela chega até mesmo onde o celular não funciona. Basta um recado na hora do aviso para que o objetivo de comunicação seja alcançado. quem nasceu que partiu deste mundo, quem perdeu o incêndio, o incêndio, o triste acidente de trânsito, o cachorro que se perdeu certamente foi encontrado, porque lá na Colmeia foi mencionado. Tantos repórteres, jornalistas, comunicadores e grandes nomes da comunicação, lá fizeram história. Estes chegavam nos acontecimentos muitas vezes antes do socorro, sempre atentos, sempre informados, informando a população. Colaboradores que, além de exercer sua função, o fazem com amor, recebendo seu público, seus ouvintes com carinho e dedicação. Uma rádio que fez e continua fazendo história. nossa AM de tantos anos, querida que faz parte e acompanha a nossa vida. Parabéns, Sr. João Carlos Coas e seu filho, Gerson Coas, diretores da rádio, mais tradicional, que firmemente trabalham dedicadamente com dedicação e profissionalismo. Respeitando seus ouvintes e que estes 67 anos signifiquem o olhar contínuo e certeiro ao horizonte, com arte, plástica, cultura, informação e comunicação. Vislumbrando o contemporâneo junto ao futuro das inovações. A Câmara de Daniela Vitória parabeniza 67 anos da Rádio Difusora AM Coméia de Porto União. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. aprovado, moção de número 65 de 2022. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, deixo livre a palavra aos nobres vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, vereadora Thais Biberbach. Boa noite, presidente. Uso a palavra livre hoje porque eu estou muito orgulhosa e eu peço ajuda dos nobres colegas, da imprensa, para ajudar a divulgar que aqui em União da Vitória a agente educacional Kellen Kukla e a aluna Ana Luísa Machado da primeira série do ensino médio do Colégio Estadual Judite Simas Canelas do bairro São Gabriel estão entre as finalistas do projeto Geração Atitude que é um projeto ligado ao Movimento Paraná Sem Corrupção desenvolvido pelo Ministério Público em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, Assembleia Legislativa do Paraná e o Tribunal de Justiça. O projeto que elas apresentaram visa instalar câmeras, GPS e botão do pânico no transporte público e escolar no Estado do Paraná. Esse projeto foi o único selecionado da nossa região e é daqui de União da Vitória, de uma escola pública daqui. Então, a gente precisa divulgar essa iniciativa. Esse projeto vem para fortalecer o protagonismo da juventude, que eles se insiram na política também, ajudar na formação cidadã e ver que a Kelly, uma agente educacional, conheço ela, faz parte hoje do Conselho Municipal de Direito da Mulher também, ver que ela está junto incentivando as alunas dessa escola a proporem projetos e a pensarem em uma nova forma de sociedade. Isso é motivo de muito orgulho para todos nós. Então, eu peço a ajuda de vocês para ajudarem a divulgar que a gente tem uma finalista no projeto Geração Atitude. Também colocar que elas vão participar da Caravana da Cidadania, que acontecerá entre os dias 7 e 11 de novembro, em Curitiba. Então, parabéns à Ana, parabéns à Kelly, parabéns à escola por apoiar. Que projetos assim continuem. Obrigada e boa noite. A palavra está em aberto. Com a palavra o vereador Alex Anastácio. Senhor presidente, nessa palavra livre, eu gostaria de registrar aqui e agradecer pela forma que a Escola Municipal de Augusto me recebeu essa semana, ao convite da diretora, da equipe pedagógica, toda a equipe de professores, alunos, funcionários daquela casa. Parabenizar pelo trabalho, pela dedicação dessa escola que fica hoje no bairro de Meira e dizer que estou à disposição. estar vereador também faz parte disso. É o encontro das demandas que, ao chamar, a gente tem que estar à disposição para ser atendido. Então, muito obrigado mais uma vez à Escola de Augusto pela acolhida e eu sou sempre à disposição. Aproveitando essa palavra livre, registrar também o convite, juntamente com o vereador Cortellini, nós tivemos na caminhada do outubro rosa, que aconteceu no dia 5 de outubro, e estendo aqui os meus cumprimentos à dona Rosa, a toda a sua equipe de voluntárias, mulheres que se dedicam a essa causa, que fazem o trabalho acontecer. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e também digo estar vereadora, estar à disposição, independente de qual causa que for. Nós estamos aqui para servir e estar à disposição sempre. Então, muito obrigado à Rede Bebel pelo convite e estou sempre à disposição, como aqui sempre menciono a vocês. E também gostaria de registrar que hoje eu estive no cemitério municipal, a Secretaria de Meio Ambiente e a equipe de funcionários da Prefeitura parabenizar pela limpeza e organização desse cemitério. Amanhã, quero estar lá no cemitério de São Cristóvão. Acho importante isso, os anseios da população, as pessoas que usam aquele espaço que tem lá os seus entes queridos enterrados. Muitas reclamações veio a mim, eu tenho certeza que aos demais vereadores, e ontem, hoje, desculpe, estive lá e vi realmente a limpeza, a organização, e é assim que a gente precisa, é manter espaços como esses também bem cuidados. E também uma reivindicação de anos, tenho certeza que já passou por esta casa, que é a questão do todo, do todo, que há anos estavam batendo nessa tecla e que não saía. E agora, nessa administração, hoje, fui lá também, acompanhei o todo, e é muito importante o espaço como aquele estar sempre bem cuidado. Espero, assim, que seja lá no bairro São Cristóvão, enfim, a gente precisa não só ficar lutando para conseguir espaço para ter um novo cemitério, é importante? É, mas o que nós já temos, nós precisamos cuidar. Então, deixo aqui o meu registro pela forma de que a prefeitura está cuidando desse espaço. A capela municipal também precisa de um cuidado, tenho a certeza, como o funcionário que lá me recebeu, colocou que já estão em trâmite para arrumar, mas deixo aqui o registro do cuidado, da parte de organização, da parte de Secretaria de Meio Ambiente, pelo cuidado que estão fazendo. Seria isso? Muito obrigado. A palavra está em aberto. Então, nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores, a próxima reunião ordinária será no dia 17 de outubro de 2022, em horário regimental. Sessão essa, alusiva ao dia do professor. Senhores vereadores, muito obrigado e uma boa noite a todos. e uma boa noite a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí